Olá, interrompemos a nossa programação para transmitir ao vivo a apresentação de ações de promoção ao turismo acessível no Brasil. Vamos acompanhar. ...da língua brasileira de sinais, Libras, oferecida pela Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência. Saudamos os presentes e convidamos para compor a mesa. A diretora do Ministério do Turismo, a senhora Isabel Barznarck. O presidente da Embratur, o senhor Vinícius Lumetzer. E o ministro interino do turismo, o senhor Alberto Alves. Agradeço. 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 Na cadeira. Nós estamos acompanhando ao vivo imagens direto do Rio Media Center, no Rio de Janeiro. Por favor. Onde vai começar daqui a instantes a entrevista coletiva onde o ministro interino do turismo, Alberto Alves, vai anunciar medidas de acessibilidade no Brasil. São ações de promoção de turismo acessível no Brasil. São imagens direto do Rio de Janeiro, no Rio Media Center, onde estão sendo concentradas as informações que são divulgadas durante as Paralimpíadas. Este local também foi o local onde foram realizadas as coletivas do governo federal durante as Olimpíadas Rio 2016. Vamos ouvir. Nilo Sérgio Félix. Agora que todos estão... Que a mesa está composta, vamos iniciar a nossa coletiva. Para dar início às apresentações, passamos a palavra ao senhor ministro do turismo, Alberto Alves. Queria dar bom dia a todos, aos senhores e as senhoras, e agradecer pelo dia seguinte, depois de uma cerimônia linda que aconteceu ontem à noite, vocês todos estão aqui pela manhã bem dispostos para conversar sobre um pouco do tema que é o objeto desse nosso encontro. Eu quero fazer uma saudação ao presidente da Embratur, ao presidente da Embratur, ao nosso secretário de turismo do Rio de Janeiro, o Nilo Félix, a Isabel Barnaski, e fazer uma saudação especial à Carolina Sanches, que está aqui conosco para testemunhar, com certeza, o que a gente vem fazendo em prol da acessibilidade no Brasil. E eu queria ser muito sucinto no que eu vou dizer, porque no fundo é uma leitura rapidinha de duas páginas, que dá para dar mais ou menos um conteúdo do que a gente vai cuidar aqui, e obviamente com as perguntas que vocês depois vão nos dirigir. Eu já dei o bom dia. Então, a abertura dos Jogos Paralímpicos de 2016 mostrou ontem, mais uma vez, a capacidade que o Brasil tem para realizar grandes eventos. Emocionamos o mundo e atingimos o nosso objetivo de aprofundar o debate e transformá-lo em ações concretas em prol das pessoas com deficiência. A transformação de parte da escada em rampa para que Clodoaldo Silva chegar até onde ele chegou nos mostra que soluções simples podem fazer a diferença na vida de milhões de pessoas no Brasil e no mundo. A acessibilidade é um tema que, para nós, no Ministério do Turismo, não podia ser diferente, é de fundamental importância. A gente trabalha hoje em três, vamos dizer assim, em três direções. Que é a sensibilização da cadeia turística, a informação para a pessoa com deficiência e melhoria da infraestrutura. Por isso que a gente vai contar com o apoio de vocês hoje aqui, nas discussões que nós vamos ter, principalmente sobre a melhoria da acessibilidade. Onde a gente vem trabalhando, e que a Isabel está aqui para depois mostrar para vocês uma parte do trabalho que a gente vem desenvolvendo. O banco de dados, o que eu estou falando? Estamos tratando de uma ferramenta colaborativa que a gente denomina o nosso guia, guia de turismo acessível. E ela já está hoje disponível ao usuário e ela permite ao turista cadastrar, consultar e avaliar os prestadores de serviços turísticos. A ideia é dar mais autonomia à pessoa com deficiência para que ela organize a viagem pelo nosso país e traçar um roteiro adequado às suas necessidades. Só para vocês terem uma ideia, o banco de dados hoje do programa possui mais de 530 mil estabelecimentos cadastrados, dado esse da Secretaria da Receita Federal. Por tratar-se de um guia colaborativo, quanto maior o número de avaliações, mais completo ele o será. O guia tem versões em inglês e espanhol. E foi elaborado para os Jogos Paralímpicos. Na sequência, como eu disse, a Isabel vai mostrar para vocês esse programa que a gente vem fazendo. No campo da sensibilização, lançamos na última semana um guia com dicas práticas e objetivas para os prestadores de serviço melhor atender a pessoa com deficiência. E, por fim, uma outra vertente que o Ministério tem, que são as obras de infraestrutura que nós vimos fazendo. Hoje, a gente já aplicou perto de 9 bilhões de reais em obras de infraestrutura. E onde obras essas que seguem rigorosamente as normas técnicas de acessibilidade. E, por conta disso, também, obras outras que já estavam prontas, nós investimos mais 80 milhões para adequá-las realmente à necessidade. Que são necessárias para que elas possam exercer, permitir que a pessoa com deficiência tenha acesso a elas. Como vocês sabem, pelo IBGE, a gente tem perto de 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Se considerarmos acompanhantes, o contingente é ainda mais representativo. Para além das questões humanitárias, a adequação dos negócios e políticas públicas a essa parcela da nossa população é uma questão econômica, com enorme potencial de movimentar a economia do Brasil, alavancando negócios, gerando emprego e renda. O Ministério do Turismo e a Embratur, em parceria com a Secretaria Especial de Direitos Humanos da Pessoa com Deficiência e com o Conselho Nacional de Direitos Humanos, a gente tem uma parceria muito forte com esses três órgãos. Os Jogos Paralímpicos, na nossa opinião, são uma oportunidade perfeita para que a gente possa, vamos dizer assim, levar para a gente o que o presidente do Comitê Paralímpico Internacional disse, quer dizer, para a gente tentar e fazer e buscar fazer um mundo cada vez melhor. É isso que eu queria dizer para vocês. E, em seguida, eu passo a palavra ao Lúmers, pelo cerimonial, é o Lúmers agora? Sim. Lúmers, por favor. Passamos agora a palavra ao presidente da Embratur, Vinícius Lúmers. Boa noite, bom dia. Ainda estou no clima do Maraca, ou Maraca, como disse o presidente do Comitê Olímpico. Complementando as informações que foram passadas, dizer que do ponto de vista da Embratur, a Embratur tem um programa nessa área que espelha o programa do governo federal. Esse programa foi lançado em 2011. Esse programa se chama Programa Turismo Internacional Sem Limites. E é um programa que tem como objetivo captar o turismo internacional para o Brasil, visto que esse é um público importante. Não sei se vocês viram ontem o artigo do embaixador da Grã-Bretanha, na Folha de São Paulo. Ele fala em 18% da população britânica portadora de deficiência. Então, esses direitos, o conjunto de direitos que nós temos historicamente observado, década de 60, o direito das minorias raciais nos Estados Unidos, o voto da mulher nos Estados Unidos, o voto da mulher no Brasil, o direito hoje que se projeta para as crianças no mundo, para os deficientes físicos, são todos reposicionamentos de uma sociedade que vai amadurecendo. E este direito, que é o direito de ir e vir, que o turismo propõe, nacional e, no nosso caso, internacional, é um direito de um lado e, de outro lado, é um mercado. E essas duas coisas são pacíficas e são de caráter permanente no que diz respeito ao desenvolvimento desses mercados. E nós temos divulgado isso, nós temos trazido jornalistas especializados para conhecerem destinos aonde esse modelo funciona melhor. Então, a cidade de socorro, no interior de São Paulo, foi objeto da visita com press trips de jornalistas, de jornais alemães, de jornais italianos, jornais franceses, que vêm conhecer. Por quê? Que mensagem que quer se dar, se passar? É que aquilo ali é o caminho correto, o caminho certo para se buscar, se usarmos essa referência, ministro Alberto, 20% a mais do mercado internacional, que é nicho. Ou seja, vale a pena fazer esse movimento. O mesmo nós fizemos com o Fernando de Noronha, trazendo jornalistas da Itália, tem matérias do Corrêa e da Laceira, e matérias que vão mostrando e levando esse direito e esse mercado. Essas duas coisas. E aí vem uma lógica de compatibilização do quê? Politicamente, certo fazer, e do mercado. O mercado pode, Celso, compatibilizar as duas coisas, aproximar viajantes para aqueles lugares que nós, então, valorizamos. Por isso, nós participamos de uma feira especializada, agitando o All, que é só desse segmento, levando as pessoas do Brasil para mostrarem lá esses nossos destinos. Por isso, nós aproveitamos essa oportunidade, por necessidade, para a Embratur, transformou-se em uma oportunidade, de nós nos expormos para uma conta de 1,8 bilhões de pessoas com a nossa marca, neste momento, ajudando e, ao mesmo tempo, reativando de uma forma, em grande escala, o programa de acessibilidade e de promoção internacional da nossa acessibilidade, que nós fazemos cotidianamente. Por exemplo, se os senhores forem à Casa do Brasil, os senhores vão ver lá que a nossa aposta naquela mostra das cidades históricas da Unesco, patrimônio histórico da Unesco do Brasil, nós temos lá o book em Braille. Por quê? Porque o público, na Casa do Brasil, é um público específico que tem esse desejo. Quando nós divulgamos os nossos materiais no portal VisitBrasil, nós demos ênfase na acessibilidade, a Maceió, a Fortaleza, Bonito, Foz do Iguaçu, Rio de Janeiro, Brotas, e socorro neste quesito, nós informamos isso. O caminho a seguir ainda é muito longo, mas, como diz o adagio chinês, os 10 mil quilômetros se faz com os primeiros passos. Esses já foram dados a partir de 2011. Nós esperamos que, com esse grau altíssimo de sensibilização que está sendo gerado por esses 11 dias aqui no Rio de Janeiro, se atinja aquilo que nós temos a certeza, está aqui a Carolina, ontem nós tivemos uma blogueira também conosco, tivemos pessoas nos acompanhando ontem e nessa discussão, que são portadores de deficiência e líderes do segmento, que querem a normalidade, a busca é a normalidade, um novo olhar, uma nova percepção do que seria essa normalidade e dos investimentos que nós possamos fazer. Nos cabe construir políticas públicas com o Estado, com municípios, e o Rio de Janeiro e a cidade do Rio fizeram movimentos nessa direção, mas ainda tem um longo caminho para ser traçado, porque, para a acessibilidade, basta um item para toda uma cadeia parar, basta um poste no lugar errado, basta uma rampa que fale um item e a acessibilidade cai por terra. E aí uma sensibilidade muito importante da nossa parte de entender que isso é um investimento de duas fontes e de duas partes. É investimento no que é certo, num valor moral, mas é investimento porque retorna a um grande mercado também que pode pagar essa conta, então esse segmento não precisa se sentir favorecido. Essa construção pode ser feita via mercado. E no Brasil nós temos tido dificuldade de entender que o mercado pode ter solução, o mercado é solução. O mercado não é problema. Nós criamos condições, o mercado atende. E com os percentuais que nós temos de pessoas nessas condições, nós certamente desenvolveremos o mercado. Essa é uma lógica simples, não é favor. Se nós investirmos, eles virão e o mercado vai pagar essa conta com alegria, com alegria no caixa das empresas que poderão continuar, dar continuidade a esse movimento. Portanto, para nós é uma oportunidade muito importante, para a Embratur, divulgaremos, ministro, nossa marca em todo o segmento de atletismo, de natação, a marca Brasil, a marca Embratur estará presente e estaremos divulgando e dando uma aceleração importante para esse programa que, como eu disse, começou já em 2011. Muito obrigado. Vamos ouvir agora a diretora do Ministério do Turismo, a senhora Isabel Basnark. Barnaski. Eu só queria pedir para colocar a apresentação, por favor. Obrigada. Bom dia a todos. Então, eu queria apresentar como é que o Ministério vem trabalhando ao longo desses anos com relação à questão da acessibilidade. Pode passar, por favor. Nós temos um programa que é o programa âncora do Ministério, é o guarda-chuva para essas ações, que chama o Programa Turismo Acessível, como o ministro já colocou. Ele tem três eixos de ação, que é estudos e pesquisas, informações turísticas, serviços turísticos, infraestrutura, promoção e apoio à comercialização e mercado de trabalho. O Ministério entende o turismo acessível como uma parte do turismo social. E isso perpassa todas as políticas e ações dessa pasta. Pode passar, por favor. Dentro desses eixos, eu queria dizer o seguinte, dentro dos estudos e pesquisas, a gente fez, em parceria com a Secretaria de Direitos Humanos, que está aqui, com a SDH, com a Embratur, nós levantamos em 2013 uma pesquisa, foi feita uma pesquisa de demanda, especificamente com esse público focal, com o turista com deficiência, para saber qual era a expectativa, qual era a necessidade dele quando viajava. O que se percebeu com isso? Que a maior necessidade era um ambiente onde existissem essas informações, estivessem disponíveis essas informações, de atrativos, de meios de hospedagem, de restaurantes, qual era o grau de acessibilidade que cada um tinha. A partir daí, surgiu, então, este guia, o Guia Turismo Acessível, que foi lançado em 2014. Esse guia, ele é um guia colaborativo, como o ministro já colocou, que é de extrema importância, que todas as pessoas, especialmente as pessoas com deficiência, nos ajudem a rechar ele, digamos assim, a colocar essas informações lá. Porque esta é uma ferramenta extremamente importante para as pessoas com deficiência buscarem viajar com mais segurança e autonomia. Então, isso, a gente até pede a colaboração da imprensa para que nos ajude a divulgar da importância de que essas pessoas com deficiência, quando se encontrem em estabelecimentos, atrativos turísticos, meios de hospedagem, restaurante, e percebam essa acessibilidade, o grau de acessibilidade, entrem no site, cadastrem esses empreendimentos e avaliem esses empreendimentos. Isso vai servir para tantas outras pessoas, vai facilitar a vida de muitas outras pessoas com deficiência. Então, o site, na verdade, ele tem uma, o banco de dados dele foi puxado da Receita Federal, então ele tem todos os estabelecimentos comerciais, e nós já tivemos mais de 700 mil avaliações. Isso, a expectativa é que a gente dobre, multiplique, e assim, quanto mais a gente tiver a colaboração de todos, nós vamos ter mais informações e deixar esse guia mais, essa ferramenta ainda mais acessível, não é o caso, porque acessível ela é, mas com mais valor, né, para essas pessoas. Então, o que que a gente, pode passar, por favor? o endereço é turismoacessível.gov.br, isso tem também em aplicativo, o guia está no site, em inglês e espanhol, na verdade, ele estava em português, foi feita a versão para o inglês e espanhol, agora com vistas já para Olimpíadas, e o aplicativo também está nas duas versões, qualquer um pode acessar, pode buscar, inclusive fora, né, presidente Lumertz, é uma ferramenta importante para os turistas que vêm para o Brasil a gente divulgar a questão do guia, porque eles podem buscar os empreendimentos, obrigada, eles podem buscar os empreendimentos, os meios de hospedagem mais acessíveis. Nós lançamos a semana passada, e aí a gente entra no outro eixo, que é o eixo dos serviços turísticos, nesse eixo, com vistas a isso, a gente lançou a semana passada um dicas, um guia de bolso, eu tenho alguns aqui para distribuir, ministro, a gente tem alguns ali para distribuir, a semana passada no dia 31 lançamos esse dicas, que é um dicas, ele é dirigido aos prestadores de serviços turísticos, a ideia dele é levar dicas básicas de como bem atender essas pessoas com deficiência, nas mais variadas deficiências, conceituar esses tipos de deficiência, esse guia foram imprimidos 35 mil guias, eles estão em todo o Brasil sendo distribuídos aos prestadores de serviço, isso começou antes do lançamento, inclusive essa distribuição, e é uma ferramenta, na verdade, que muda a atitude das pessoas em relação a essas pessoas com deficiência, o atendimento, muitas vezes as pessoas não têm o conhecimento de que forma tratar esse turista na hora que chega, então eu acho que só para vocês terem uma ideia, o guiazinho é esse, depois eu tenho alguns ali que a gente pode distribuir e passar, mas eu acho que muitos, e ele está acessível também no nosso site, dentro do guia turismo acessível, ele tem em PDF para leitor de tela, não está em inglês e espanhol, por quê? Porque ele é para o prestador de serviço turístico brasileiro, ele é justamente uma ferramenta para ajudar o prestador a bem atender essas pessoas. Queria dizer que o nosso guia, antes que eu esqueça, o guia turismo acessível em 2014 foi premiado no prêmio Todos na Web, como um prêmio de acessibilidade, como categoria acessibilidade na web. Então, sim, é uma ferramenta muito interessante que eu gostaria que depois vocês acessassem para conhecer, inclusive, e ver como é que funciona. Nós temos ainda, entre os eixos, a questão da infraestrutura turística, que o ministro colocou aqui, que nós temos quase nove bilhões de investimento em infraestrutura, todos seguindo a 90-50, a norma de acessibilidade, e 83 milhões especificamente para adaptação de empreendimentos, de infraestrutura, do que já existia. Os quase nove milhões, na verdade, foi de infraestrutura nova, e os 83 milhões especificamente nisso. promoção e apoio à comercialização. Nós tivemos, ao longo desse tempo, várias campanhas, temos algumas outras programadas para promover e ajudar na comercialização desses serviços, promover o nosso guia. Então, a gente faz campanhas, assim, periódicas, nesse sentido. Mercado de trabalho. Existe uma sensibilização que é feita com a nossa cadeia produtiva no sentido de cada vez mais ampliar o mercado de trabalho para as pessoas com deficiência. Nós trabalhamos junto com o Ministério do Trabalho a questão do dia D também, que agora, eu acho que agora é em setembro novamente, para sensibilizar, buscar que esses empresários, além de preencher as vagas obrigatórias, abram espaço no mercado de trabalho para esses profissionais. Deixa eu... Ah, eu estou a cortar comigo aqui. Então, o nosso guia, além dessas informações, ele traz informações sobre legislação, normatização, ele tem várias, várias outras publicações lá, links para outras publicações de como bem atender, de como adaptar a um empreendimento. Eu acho que é muito nesse sentido que a gente queria deixar essa mensagem. Vamos ver se nós temos aí. Era isso. Eu queria agradecer a todos. Fico à disposição para qualquer questionamento. E deixo mais uma vez o link do nosso guia, que é turismoacessível.gov.br. Tem aí também o nosso e-mail, qualquer questionamento a mais que queira ser feito após esse momento, vocês podem mandar a que nós respondemos. Muito obrigada. Convidamos agora o secretário estadual de turismo do Rio de Janeiro, Nilo Sérgio Félix. Alô. Bom dia a todas e a todos. Quero cumprimentar meu amigo Roberto Alves, ministro, meu amigo Vinícius Lumes, presidente da Embratur, cumprimentar a Isabel, cumprimentar a Carolina. E é uma honra muito grande estar hoje aqui participando desse encontro, dessa coletiva com o ministro e com o presidente da Embratur, porque dentro desses anos de caminhada, realmente nós fizemos muito pouco no projeto de acessibilidade. E vejo agora o ministério e a Embratur no caminho certo. Nós também do Estado temos todas as nossas preocupações e o Rio de Janeiro avançou muito nesse segmento, mas precisa ainda avançar mais, mas sabemos hoje que inclusive eleio eu e você nem só para os hotéis, nem só para os acessos no meio de transporte, nos equipamentos turísticos, nas casas de entretenimento, é obrigatório você ter nem só o acesso, mas também ter os locais onde você possa ficar. E a Embratur e o ministério lançaram agora esse guia, eu acho que esse guia também no momento nosso de Olimpíadas e Paralímpicas, também de suma importância, porque já dá uma direção necessária e um auxílio aos que necessitam dessas informações. Temos certeza absoluta que isso é um pontapé inicial de uma preocupação que todos nós temos que ter, a humanidade tem que ter. Nós vimos ontem na abertura dos jogos no Maracanã, nos jogos Paralímpicos, a emoção, o sentimento de nós todos brasileiros com aquelas imagens com que nós vimos e isso valoriza e nos cada vez mais nos traz a responsabilidade de o tempo todo, o tempo todo, respirar esse assunto, o tempo todo se preocupar com esse assunto e o tempo todo trabalhar e executar as tarefas necessárias, os projetos necessários para cada vez mais criar os acessos fáceis a quem necessita. muito obrigado. Muito obrigada, secretário. Vamos agora à sessão de perguntas. Convidamos o jornalista Robson Machado da Rádio Tupi. Bom dia, ministro. A pergunta é para o senhor. Sou o Robson Machado da Rádio Tupi. Ministro, apesar de todas as ações que os senhores apresentaram há pouco, nos parece que outras mais práticas têm faltado. Eu vou usar o mesmo exemplo que usei durante uma conversa com o senhor Vinícius Lâmets lá na Casa Brasil. É o exemplo da cidade de Paraty, cuja economia local depende exclusivamente do turismo e que tem o piso do centro histórico totalmente feito de pedras. Pelo centro histórico de Paraty não circulam cadeirantes e pessoas que têm dificuldades para caminhar. E o piso é assim porque é tombado pelo IFAM. O IFAM vai lá, tomba, pronto, ninguém pode mexer independentemente das consequências que isso acaba trazendo. A pergunta que eu faço ao senhor é se não faltam de fato ações mais práticas, se não falta também um diálogo mais franco, mais aberto entre os órgãos relacionados ao turismo e as prefeituras locais, e se nesse caso, nessa questão de acessibilidade, se não falta também um pouco de sensibilidade. Obrigado, ministro. Eu agradeço a oportunidade das perguntas. De fato, de fato, as duas questões que você levantou é parte do nosso esforço dia a dia. não é à toa que o Lumer está há mais tempo na área do que eu e a Isabel também. E uma das coisas que a gente mais vem batalhando internamente a nível de governo é exatamente, vamos dizer, em se tratando dessas áreas tombadas, a gente sente muito dificuldade porque por ser uma área tombada, então ela tem que ficar como está. e a gente se esforça para tentar encontrar um caminho que permita que de fato no caso que você citou o cadeirante possa desfrutar daquela praça linda de pedras e de Paraty como um todo porque toda ela é de pedra da época do império e que o Paraty como um todo também possa oferecer para o cadeirante para o deficiente visual enfim a possibilidade de ter acesso às coisas bonitas que a cidade tem. Esse é um esforço permanente. Agora o que eu posso adiantar com relação especificamente a essas áreas tombadas a gente vem trabalhando junto ao Ministério do Meio Ambiente e o Ministro Sarney por ser um veterano da causa ele está se mostrando e se mostrou muito sensível para que a gente possa de fato encontrar uma solução que permita que você preserve mas ao mesmo tempo que as pessoas possam usufruir das coisas que você está preservando. Eu posso contar um testemunho pessoal no começo do ano eu participei em São Luís do Maranhão de um seminário que foi feito pela Secretaria do Turismo Local e com a participação de todas as entidades que cuidam dos bem tombados do Brasil Congonhas do Campo Ouro Preto e outros lugares e Paraty e eu pude perceber a dificuldade que às vezes as próprias pessoas que cuidam das áreas tombadas eles mesmo tem porque eles sentem que é um é um é algo que isso o Ministério da Cultura também o IFAM que eu estou esquecendo ela já me falou aqui está certo? Então o Ministério da Cultura na parte de no caso dos bens tombados então a gente vem trabalhando nisso e eu confesso que enquanto eu estiver à frente lá do Ministério do Turismo isso vai ser uma batalha permanente eu tenho dois ou três técnicos trabalhando fortemente nessa questão o o Lumers pela experiência que ele tem tem nos ajudado muito nisso mas não é uma tarefa fácil não é uma tarefa fácil porque está tombado eu vejo vejo vocês as dificuldades que o governo andou tendo aí tanto o governo local o governo municipal e o próprio governo federal nós tivemos com o pessoal por causa de algumas você assinou então você tem que cumprir então está tombado está tombado então veja agora eu eu posso contar um testemunho pessoal quando eu trabalhava no governo antes de ir para iniciativa privada nós fomos eu trabalhava na área de orçamento então nós tivemos a missão de criar condições de você colocar ar condicionado no palácio do Planalto então foi nomeada uma comissão para efeito nós tivemos cerca de três reuniões com o Oscar Niemeyer e ele sempre se mostrou se mostrava muito relitente em permitir que nós pudéssemos colocar ar condicionado no palácio do Planalto mas depois de muita discussão de muitas avaliações técnicas conseguimos fazer colocar o ar condicionado no palácio do Planalto e então daí você vê que é um trabalho que é permanente e nós estamos buscando isso eu posso te garantir que a gente está buscando encontrar uma melhor forma de poder usar o que é tombado vis-à-vis a possibilidade da pessoa que que tenha que quer que o cadeirante possa também desfrutar disso entendeu você quer falar alguma coisa por favor me ajuda aí deu mais ou menos para dar uma agora o Lumers vai ajuda aí é que nós vamos para o segundo tempo então porque nós já conversamos sobre isso e eu queria agradecer ao ministro Alberto me conceder na sua fala uma parte dizer que isso no Brasil e eu te disse da outra vez isso está em toda parte o Brasil tem regulamentações que vêm do passado e que se auto justificam dentro dos seus próprios segmentos e o passo que nós temos que dar agora é sairmos disso ele mencionou aqui os parques naturais todos esses ambientes para um ambiente de diálogo e de construção de soluções viáveis é tipo assim institua-se o bom senso ficam canceladas as disposições em contrário o bom senso eu me hospedei uma vez num hotel em Firenze em Florença que tinha era do ano 1100 ministro Alberto e eles deram um jeito de colocar banheiros em salas do ano 1100 então tem soluções você pode fazer deck por cima como se faz nas dunas de praias e restingas você pode levantar tem solução o problema aqui e agora não é só relacionado a isso é relacionado a um quadro geral que é assim e aqui eu vou ser muito franco e direto porque sem isso nós não iríamos evoluir o Brasil é o primeiro país do mundo em potenciais naturais e paisagísticos para o turismo segundo pesquisa do Fórum Econômico Mundial em 140 países graças a esses grandes eventos que ocorreram nos últimos anos nós estamos sendo interpretados como oitavo em potencial cultural e oitavo em potencial cultural aí se insere para ti como disse o ministro Alberto se insere ouro preto todo esse patrimônio que nós estamos mostrando inclusive ali da Unesco nessa Casa Brasil mas quando nós vamos olhar as condições para investimento tal do custo Brasil ou do doing business no Brasil pelo Banco Mundial e do próprio Fórum Econômico Mundial em 140 países onde nós somos o primeiro em potencial natural e oitavo em potencial turístico nós ainda somos o centésimo trigésimo sétimo pior ambiente para desenvolver um negócio em turismo por quê? porque as regulamentações nossas vem de antes da existência do próprio turismo então por exemplo as nossas leis são antigas então elas não consideram por exemplo nas orlas marinas e portos turísticos não não consideram o SPU pensa de uma forma da maneira antiga sem isso sem o turismo e aqui para dar um exemplo parques naturais a mesma coisa ele pensa antigamente e não atualmente as normas e as leis são assim então a grande modernização nesta quadra do desenvolvimento é essa aqui que foi indicada pelo ministro de uma modernização sistêmica sistêmica para fazer com que o mercado e o turismo possam ajudar a dar sustentabilidade para o histórico para o natural por esses potenciais mas o mercado é que tem que fazer isso e a legislação tem que ser boa para que o mercado possa ali atuar por completo porque não só as leis como também a prevalência porque se mesmo que você tenha uma lei boa e que ela seja contestada pelo Ministério Público Federal ou estadual e não haja segurança jurídica sobre a sua aplicação você não tem concepção você não tem você precisa ter melhores leis com uma filosofia pró-investimento e sustentabilidade ao mesmo tempo entendendo isso como parceiros de um diálogo mas que isso valha porque o outro problema do Brasil não é só a legislação antiga e má inadequada é também a sua insegurança aonde a lei que existe ela é contestada imediatamente por um outro poder e isso já foi superado no resto do mundo aqui no Brasil nós não superamos então por isso nós vamos aos trancos e barrancos aos trancos e barrancos porque todos os órgãos funcionam como feudos de uma lógica própria e não da lógica de uma funcionalidade moderna porque eles estão no passado e o mundo mudou e isso é um grande esforço para um país da nossa dimensão é um esforço importante que o ministro aqui indicou os caminhos que nós estamos trabalhando mas há muita resistência e conservadorismo nas instituições que não tem má intenção mas tem uma visão peculiar da realidade não uma visão global da realidade convidamos agora a jornalista Thaisa Dias da Voz do Brasil bom dia ministro bom dia a todos eu queria saber o seguinte eu queria que você detalhasse ministro que outras estratégias de sensibilização existem porque vocês falaram do guia a gente vê o Rio de Janeiro nesse circuito de grandes eventos especialmente das Paralímpiadas a gente vê a sensibilidade se tornando real mas que outras estratégias existem especialmente em outros locais do país a gente tem o Nordeste que tem grande potencial turístico tem eventos com o trade turístico tem workshops capacitações como é que funcionam as outras estratégias eu vou eu vou como é o nome dele eu vou deixar Isabel responder que aí ela vai detalhar as ações que nós estamos realizando em todo o Brasil posso te garantir posso te assegurar melhor dizendo que isso é uma isso é uma isso é parte da do dia a dia nosso lá do ministério entendeu essa moça aqui é a moça que mais está do lado de fora da minha sala para falar comigo para trazer as propostas para que a gente possa de fato desenvolver essa ação que é a acessibilidade no fundo trata-se de mobilidade né porque é a mobilidade que gera a acessibilidade o dia que você tiver oportunidade de ir a Portland em Oregon aí você vai ver o que que eles fizeram eles destruíram a cidade e a adaptaram para a mobilidade para que a acessibilidade houvesse então não é o caso de Portland mas nós não fazemos outra coisa lá a Isabel não faz outra coisa a não ser esse esforço de outurno que a gente vem buscando em todos os estados aqui o Nilo é secretário de turismo aqui do Rio ele pode ser testemunha desse nosso esforço ok então Abel por favor obrigado ministro então essas ações elas não acontecem só no Rio de Janeiro e elas não estão acontecendo só em função do paralímpico isso é uma constante no ministério do turismo em 2007 o plano nacional de turismo tinha como mote principal turismo uma viagem de inclusão então isso vem sendo trabalhado ao longo desses anos nós temos em todos os eventos a gente procura levar essa questão da acessibilidade existe reuniões encontros de sensibilização com empresários nos mais diversos lugares do Brasil então agora por ocasião do paralímpico a gente intensificou isso no Rio de Janeiro mas essas ações são permanentes elas não são pontuais agora em função do paralímpico todas essas publicações são distribuídas são levadas a todos os locais do Brasil a todas as capitais as secretarias de Estado recebem existe todo um incentivo para que seja trabalhado junto à cadeia produtiva que essa sensibilização aconteça que esses empresários entendam exatamente de que forma tem que ser trabalhado isso o nosso grande parceiro da Secretaria de Direitos Humanos a gente recentemente ainda fez uma discussão com o Fórum de Operadores com relação à lei da inclusão agora porque até janeiro de 2018 eles tem que estar com 10% da hotelaria adaptada e tudo mais então nós fizemos uma discussão a Secretaria de Direitos Humanos nos acompanha nisso então é só para deixar claro que essa é uma ação permanente no Ministério essa preocupação é uma preocupação desde o início da criação do Ministério eu gostaria de agregar que desde 2013 por exemplo a portaria a portaria 112 do Ministério do Turismo a gente deixou muito explícito que os investimentos de infraestrutura do Ministério devem promover a acessibilidade às pessoas com deficiência sensorial ou motora ou com mobilidade então é o que eu disse na minha apresentação todas as nossas obras quer dizer aquelas obras que o Ministério apoia de infraestrutura todas elas tem que seguir seguir rigorosamente o código que trata da questão da acessibilidade como ela disse toda a hotelaria vamos chamar assim eles vão ter que se adequar a nova legislação que saiu dos 10% dos quartos aquela coisa toda então esse é permanente é muito isso é uma coisa é uma questão de ordem como se diz lá no Ministério do Turismo obrigado uma informação ontem eu vi um diálogo da nossa blogueira que nos acompanhou o nome dela é Laura Martins cadeira voadora sendo entrevistada na televisão estava conosco lá estava o jornalista Darcy todos nós ali perdidos perto de um samba de roda que o nosso ônibus se perdeu acabamos no samba na mangueira ela dizia assim olha o grupo Ibis por exemplo está completamente conformado as portas estão na largura certa tem o número de quartos com o suporte para mão tem toda a configuração e aí são 219 hotéis do grupo Acor nessa linha então tem fatos concretos acontecendo o problema da acessibilidade aquela que tem que ser linear 100% basta que tenha um posto no meio da rua na frente do hotel e esse de um hotel perfeitamente conformado está comprometido por uma entrada naquele hotel então você precisa ter uma legislação que induza que dê vantagens e que o grupo empresarial tenha consciência aí você vai ter a cadeia onde é que nós temos isso avançado socorro por exemplo já está integrado porque a acessibilidade o maior desafio dela é que ela tem que ser 100% 99% não responde Comitamos agora complementando desculpa só para complementar essa discussão que a gente teve aqui que está tendo com relação a pergunta que você fez é importante ressaltar que o ministério grande parte do nosso esforço é no trabalho da capacitação certo então na medida que a camareira ela é capacitada então quando ela for digamos assim fazer o vamos dizer assim fazer a arrumação do quarto ela deve estar capacitada para verificar o seguinte porque o que acontece as vezes o deficiente visual ele coloca a vida dele é colocar o sapato ou a roupa em certas situações que o permita saber onde é que está o sapato onde é que está a calça e outras coisas mais então as vezes essa arrumadeira ela não é devidamente qualificada então o que ela vê ela vê o sapato fora do lugar que ela tradicionalmente guarda ela vai tirar de lá entendeu então aquele deficiente por certo quando ele for procurar onde é que está ele vai então além da qualificação obviamente é uma questão de atitude também está certo então por isso que não é só qualificar está certo tem que as pessoas também no nosso dia a dia a gente tem que ter atitudes está certo é isso obrigado hein falei demais agora sim convidamos o jornalista José Santiago da Rádio Gazeta Argentina Buenos dias há uma preocupação porque nós estamos em um país paralímpico estamos em uma cidade paralímpica mas o que nós estamos mirando é que os hotéis aqui em Rio não estão preparados para receber a gente não há não há táxi não há táxi adaptado para receber as pessoas nós estamos procurando saber de autobus que se tem elevador e miramos que há muitos autobus que tem elevador aqui em Rio mas os chofés falaram que não há treinamento não há a maioria dos elevadores e autobus estão quebrados então se nós estamos falando que estamos vivendo um novo tempo o que se pode ser para cambiar essa situação porque o mundo inteiro está mirando para Rio de Janeiro sim qual o seu nome por favor José Santiago 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 creio que nós outros temos que melhorar muito com relação a treinamento sim mas com relação ao transporte urbano os dois estão todos preparados com elevador de remeter as cadeiras os táxis você tem razão os táxis embora tenha a colaboração do condutor do motorista mas os táxis necessitam de estar mais preparado não o motorista mas sim a indústria brasileira que possa ter mais adaptação nas portas de um tamanho diferente mas na parte do transporte urbano todos os bães hoje têm acessibilidade para cadeirantes ok vamos chamar a jornalista Thais Araújo da TV Brasil bom dia eu queria perguntar sobre esse guia que foi lançado agora no final de agosto e que de olho no atendimento de prestadores de serviço especificamente ou principalmente por causa dos jogos olímpicos e especialmente os paralímpicos queria ver com vocês se não foi muito em cima porque há uma semana do início dos jogos se isso não deveria ter sido feito com uma antecedência maior para que essas melhorias no serviço realmente fossem implementadas a tempo suficiente o lançamento aconteceu no dia 31 mas é importante destacar que esses guias já estavam distribuídos em todas as capitais em todos os estados brasileiros para que chegassem aos prestadores de serviço ele já estava distribuído a gente só lançou na verdade naquele momento porque a gente tinha ele antes de forma digital e nós estávamos trabalhando junto com as secretarias de estado nesse sentido de fazer essa sensibilização nos estados não só no Rio mas em todos os estados como eu já disse anteriormente o lançamento realmente foi dia 31 foi em cima a gente sabe disso mas o guia já vinha sendo trabalhado junto aos prestadores colaborando com a com a resposta da Isabel nós da secretaria de turismo que somos o órgão delegado do ministério de turismo nós recebemos esse material alguns meses antes remetemos esse material para a secretaria de município também e também para os operadores e agentes do interior do estado quer dizer teve um prazo não foi em cima teve um prazo de alguns meses antes mas nós vamos continuar com essa distribuição a partir do momento que a gente receba do ministério do turismo e Santiago deixa eu só completar Santiago completar a minha resposta todos os hotéis hoje na cidade no estado são obrigados a ter adaptações para os deficientes então o Rio de Janeiro nem só o Rio de Janeiro mas também do Brasil tem essa preocupação e estamos cada vez mais trabalhando para que haja sim uma mais flexibilização para que tenha mais parques hotéis casas de entretenimento essa consciência de espaços adaptados agora mais ainda que os espaços é ter a sociedade ter a consciência da importância desse segmento que hoje nós temos que lhe ajudar e facilitar para que tenhamos um Brasil um país melhor convidamos agora o jornalista José Alarcón da TRO Esport da Colômbia Obrigado Muito bom dia José Luiz Alarcón de TRO Esport Colômbia A pergunta para o ministro para quem tenha as cifras do cálculo se se llenaram as expectativas do turismo nos Jogos Olímpicos de Rio e que incentivos se tomaram para incentivar o turismo no Rio de Janeiro e no Brasil em geral para os Jogos Paralímpicos Incentivos Você poderia explicitar um pouco mais que incentivos Correto Tem incentivos para os Jogos Olímpicos com certeza foram feitos cálculos das expectativas que o governo teria e o ministério do turismo em relação para compensar o investimento com o turismo nesse tema Então essas expectativas foram cumpridas Esse cálculo foi correto pelos cálculos que foram feitos de acordo com isso para os Jogos Paralímpicos Vocês tiveram maior incentivo já que se reduziram as expectativas gerais para os Jogos Paralímpicos em relação às Olimpíadas é o que ele está perguntando Brevemente Eu vou antecipar aqui umas colocações para o fechamento pelo ministro Mas assim a capacidade de hospitalidade recebimento do Rio de Janeiro durante os Jogos Olímpicos ficou 100% utilizada Isso considerando que nós tínhamos em 2009 2009 29 mil apartamentos de hotel e hoje temos 60 mil Nilo Sérgio está aqui para confirmar isso Dobramos a capacidade hoteleira da cidade e os hotéis ficaram cheios taxa ocupação total mais 100 mil pessoas que ficaram em 42 bairros do Rio de Janeiro no Airbnb ou seja o Rio de Janeiro hoje é uma cidade três vezes maior que em 2009 do ponto de vista de hospitalidade um aeroporto muito maior um sistema de transporte muito maior VLT BRT um sistema de entretenimento cultural com dois novos museus que vocês conhecem e a barra com hotéis de cinco estrelas se constitui no novo polo turístico então os investimentos só da hotelaria foram de 10 bilhões de reais a cidade teve investimentos maciços e o Rio de Janeiro é um outro Rio de Janeiro reposicionado do ponto de vista dos turistas que vieram no período um milhão e 300 mil brasileiros e 410 mil estrangeiros nos dias foram mensurados aí o ministro pode complementar e a Isabel também o Nilo Sérgio nesse período agora tem antes e depois nós chegamos a tirar os vistos através do esforço do ministério com a Embratur o ministério de relações exteriores e da justiça tiramos os vistos norte-americanos canadenses australianos e japoneses então foi feito um grande esforço mas no final o legado que está para além disso é a percepção interna no Brasil da economia do turismo e o ministro pode falar da inserção do turismo no grupo econômico do governo que mudou no Brasil isso já é uma novidade para nós e dos 5 bilhões de pessoas que olharam para o nosso país hoje de uma forma diferente através desses grandes eventos porque o Brasil até a década de 80 era um país governado por um regime autoritário e apenas na década de 90 nós abrimos a nossa economia então o movimento que nós estamos fazendo é de um país de 220 milhões de consumidores habitantes e produtores na direção do turismo e na direção do turismo internacional há que se olhar o contexto no qual isso se se posiciona se se revela é um contexto de um grande país fazendo um grande acontecimento com grandes pretensões no comércio internacional na captação de investimentos e no potencial turístico do próprio país dito isso eu devolvo a palavra para o ministro para fazer essa reflexão inclusive sobre essa questão da nova posição do turismo dentro do governo atual parte do que ele falou ajudou deu para você compreender mais ou menos entendeu mais ou menos e a outra questão que foi colocada aqui no fundo quer dizer a gente encerrou um ciclo de grandes eventos que começou lá atrás e o ano passado teve a copa do mundo e agora estamos tendo as olimpíadas e a paralimpíada isso obviamente levou 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 uma provocou um programa de obras de grande magnitude principalmente aqui no Rio de Janeiro como o Vinícius falou e o próprio Nilo depois pode falar a respeito então por conta disso o que que nós temos que fazer agora nesse legado que desses grandes desse grande evento que está terminando daqui 10 dias nós vamos fazer um esforço muito maior do que já vimos fazendo para mostrar o Brasil o Brasil lá fora e o Brasil mais ainda para os brasileiros para que a gente possa fazer com que parte do retorno desse investimento que foi feito volte entendeu mas no fundo hoje o turismo pelo menos na nossa visão teve uma ascensão muito grande porque o turismo hoje é parte das discussões econômicas do governo do governo do presidente Temer e estamos trabalhando fortemente para que de fato o turismo seja considerado como a gente considera um agente econômico modificador criador de emprego criador de renda e trabalhar e acima de tudo acabar com as diferenças regionais e sociais que existem ok então a gente estamos aí trabalhando fortemente para a gente conseguir vamos dizer assim fazer o turismo ser o que ele tem que ser no Brasil vamos chamar agora mais mais perguntas vamos chamar agora a jornalista Mariana Procópio da Band TV vamos passar para a última pergunta Bom dia são algumas dúvidas a primeira gostaria de repetir o início se puder quantificar você falou da importância desse mercado de pessoas com deficiência você tem isso quantificado um percentual quanto representa de todos os turistas que visitaram o país no ano passado quantos representam as pessoas com deficiência pelo menos um percentual uma estimativa isso já ajuda a gente se tiver até uma anterior para a gente comparar antes do lançamento do guia antes de 2013 e agora para a gente saber se isso cresceu ou não cresceu isso seria interessante para a gente quantificar e uma outra dúvida para a Isabel eu dei uma olhada rápida no guia durante a coletiva e vi por exemplo avaliações de hotéis a gente tem uma média de 3 a pontuação que vai de 0 a 10 a média 3 das praias a média 2,5 então tudo isso já foi falado aqui mas isso quantifica o que a gente tem a sensação nas ruas realmente queria saber como é que vocês avaliam isso e como promover o turismo para esse público se esse público está avaliando tão mal os nossos serviços pelo menos o foco aqui no Rio de Janeiro pela Paralimpíada são essas dúvidas é Mariana né isso Mariana vou começar pela tua última pergunta a gente sabe que tem muito para avançar e sabe perfeitamente que temos que sensibilizar mudar essa cultura do empresariado com relação a falar nos hotéis a gente tem certeza disso eu acho que a lei de inclusão agora de certa forma vai obrigar essa mudança de cultura meio que na marra não vai ter jeito a partir de janeiro de 2018 eles tem que estar acessíveis mas a gente não tem dúvida de que tem muito que avançar e a gente vem trabalhando nesse sentido de reunir com esses empresários de tentar sensibilizá-los de mostrar que além de uma responsabilidade social ele tem isso traz um diferencial competitivo para eles porque eu acho que isso é importante a nossa atividade é uma atividade econômica então eu acho que é bem nesse sentido a outra pergunta foi com aos percentuais a gente tem esses números esses números são do IBGE e essa avaliação dos 45 milhões de brasileiros que é 23% na verdade isso são pessoas que se auto declaram deficientes de qualquer natureza se eu tenho 1% de miopia eu posso me declarar deficiente a gente não tem uma pesquisa atualizada pós guia para isso nós teremos certamente vai ser a próxima pesquisa do IBGE que vai nos trazer essa diferença eu até posso pedir ajuda para o meu colega da Secretaria de Direitos Humanos se ele pode nos dar essa informação consegue um microfone ali por favor para o Rodrigo bom dia a todos e todas Rodrigo sou coordenador geral de acessibilidade na Secretaria da Pessoa com Deficiência esse número do turista mesmo que vi visitando o Brasil a gente não tem ainda fechado quantos turistas com deficiência chegaram no Brasil mas estima-se pela Organização Mundial de Saúde que no mundo inteiro 10% da população tem alguma deficiência no Brasil esse número de 23% ele por conta da deficiência visual ele ficou um pouco acima mas se você pegar os números da deficiência severa que foram as pessoas que responderam no censo que não conseguem de forma alguma executar aquela atividade ou tem grande dificuldade são nós temos em torno de 8,31 em torno não é 8,31% da população deficiência severa então como foi até dito pelo ministro que as pessoas com deficiência elas não viajam sozinhas não é então nós temos aqui por exemplo a Carol que está viajando aqui com o acompanhante dela o marido dela e elas sempre viajam acompanhadas e às vezes não só de uma pessoa viajam em grupos então é um mercado enorme um potencial muito grande de público consumidor que nós temos e a gente fala que a acessibilidade é importante é isso que a gente tem trabalhado muito com o Ministério do Turismo também o Ministério do Turismo tem sido um grande parceiro porque a acessibilidade não é só para a pessoa com deficiência a acessibilidade é para todos quando a gente fornece a acessibilidade e as pessoas elas começam a viajar mais e nós temos por exemplo no Censo as pessoas acima de 60 anos são onde prevalece a deficiência visual e a deficiência auditiva então também a comunicação para essas pessoas é importante e aí todo esse trabalho de sinalização que foi feito para o turista ele é ótimo também para a pessoa com deficiência então a gente pensa às vezes que as coisas são para apenas um grupo de pessoas mas são para todas então é isso que a gente tem trabalhado que é quanto mais a gente tem acessibilidade melhor e o número da nota no site lá ficou com a nota abaixo e tal isso é bom para que as pessoas possam ver e aí a gente a nossa visão é exatamente essa para que o empresário possa ver olha o meu estabelecimento precisa melhorar ele está sendo mal avaliado assim como a gente tem vários sites que fazem avaliação do estabelecimento e o estabelecimento quer que a nota dele seja alta essa é a nossa intenção tá? Obrigado vamos passar para a última pergunta do jornalista Marcelo Jones da Novas Brasil Jornal pronto bom dia seguinte é que eu cheguei tarde eu não sei se foi ou se foi citado mas foge do Iguaçu né é um destino grande no Brasil tudo mais eu estive lá agora no mês de abril e não tem assim muita coisa para o deficiente o cadeirante fazer foi do foi do circuito todo ali é meio apertadinho é nesse nesse plano nesse guia existe alguma coisa para ser feita em Foz do Iguaçu bom a questão da infraestrutura que a gente já colocou ela tem sido ampla para o Brasil como um todo né o investimento de infraestrutura prevê que ela tem que seguir a NBR 9050 de acessibilidade agora o espaço é um espaço privado né tem algumas questões que realmente tem que ser tratadas junto com com quem está gerindo o empreendimento o ministério vem fazendo isso o ministro acho que quer dar uma palavrinha sobre o assunto também desculpa quando que você esteve lá em Foz abril quando desse ano ainda bom porque na verdade Foz é um por estar na triplice fronteira é um pessoal muito focado obviamente no turismo e grande parte dos hotéis e mesmo os lugares assim eles tem um cuidado muito rigoroso com relação a facilidade de criar condições para que o deficiente possa se locomover agora eu vou honestamente a gente tem apoiado o governo lá da prefeitura de Foz em ações de infraestrutura e também em ações de qualificação e treinamento eu me comprometo inclusive eu gostaria depois que você me desse a sua direção para que eu possa realmente fazer um levantamento de lá para ver porque para nós Foz é assim inclusive Foz é uma porta de entrada e tem sido vamos dizer assim um local de reuniões permanentes de grandes grupos de turismo inclusive vai ter um agora lá não tem aquele inclusive o 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 sinceramente eu vou eu vou eu vou como eu disse gostaria muito que você porque eu vou fazer um levantamento e até para poder esclarecer isso que para mim é uma surpresa muito grande não que não que eles sejam 100% está entendendo mas certamente acima da média eles eles deverão eles deveriam estar entendeu tá tá combinado quer dar um detalhe a título de complementação eu gostaria de dizer que essa essa pergunta não há como responder por Foz aqui publicamente porque Foz tem uma estruturação do turismo muito séria é são o melhor é o melhor conjunto de governança turística de turismo talvez no Brasil assim nas cidades do porte né é Gramado e Foz é muito maduro a discussão de turismo em Foz então eu teria dificuldade de como disse o ministro de responder por eles aqui mas o trabalho lá é muito sério né o trabalho que eles têm feito é muito sério então a nossa expectativa é poder responder através deles lá eu vou estar como disse o ministro segunda-feira lá um encontro de compradores de turismo do mundo inteiro né e eu vou colocar essa questão lá e a gente espera através da nossa eu acho que a Camila está do teu lado aí esperamos que eu possa colocar isso lá nós respondemos essa pergunta isso é importante porque Foz ao lado da minha cidade de origem Florianópolis disputa o segundo lugar né do turismo internacional do exterior né depois do Rio de Janeiro que é a nossa rainha do turismo internacional né mas essa pergunta eu gostaria de acompanhar o raciocínio do ministro e nós respondemos ela assim é fidedignamente da melhor posição possível e se não for o que nós imaginamos que esteja acontecendo lá uma evolução importante que é o que nós temos sido nos tem sido relatado nós faremos mais esforços para que sejam ainda que haja uma divisão entre União Estados e Municípios de competência a federação desde 88 é composta por três unidades federativas de novo vem aquela questão de como nós alinharmos todas essas coisas mediante incentivos que onde o empresário atenda né e as prefeituras e os municípios dos estados possam todos trabalhar na mesma na mesma página né mas certamente é a nossa expectativa de que eles estejam fazendo um bom trabalho lá pelo menos umas mensagens que nós temos recebido agradecemos a presença de todas as autoridades aqui presentes encerramos a coletiva e lembramos também aos jornalistas que todo o conteúdo da coletiva está disponível no site do RMC muito obrigada a todos nós acompanhamos a apresentação de ações de promoção ao turismo acessível no Brasil o ministro interino do turismo Alberto Alves explicou que a acessibilidade é um tema fundamental no ministério do turismo afirmou ainda que o acesso à informação turística e a melhoria da infraestrutura são pontos fundamentais nos quais o ministério do turismo vem trabalhando para melhorar a acessibilidade turística no Brasil ainda segundo o ministro Alberto Alves os jogos paralímpicos são uma oportunidade perfeita para o Brasil ajudar na construção de um mundo cada vez melhor também foi apresentado pelo ministério do turismo um guia para que os empresários brasileiros possam melhorar a acessibilidade em seus empreendimentos obrigado pela sua companhia voltamos a qualquer momento com outro evento ao vivo do governo federal ou nos nossos boletins de hora em hora continue com a gente aqui na NBR a TV do governo federal e até a próxima